Uma tripi louca saindo, vestindo São Paulo, estamos saindo de Curita agora, chuva e frio E vamos que vamos né, embaique comigo nessa viagem, logo logo vocês vão saber onde eu vou chegar É nóis, Deus abençoe o rolê Meia noite e meia agora, sete horas de viagem, chegamos aqui, Bragança Paulista Vocês já devem saber o pico que nós estamos colando né, estão ligado? E é isso aí, final de semana insano aqui, dando um rolê cocão Só sucesso né irmão, cola com nós Paraíso, olha o porteiro aí ó, leofácio canino Fala aí ô, daí seu arrombado, levou ou não? Vamos, vamos dormir ô Ataque! Tô usando a melhor nessa mão aí agora Aí ó, vamos Tchau! 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 Música 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 Boa, cão! Representa! Isso aí, galera! Mel Fácil vai mandar mais um flip. Gordinhas. Nós, corre lá! Boa, cão! Isso aí, galera! Chama na catraca! Nós estamos acelerando aí pra dar gás no guincho. Representou, mano! Aligienígenas. Nosso canino aqui, polaco. Primeira vez com a rampa com 19 metros. Vamos ver. E sobe pra caralho! É louco! Vai, polaqueira! Dá uma dosada melhor nessa mão aí, agora. Olha, espumão. Vamos ver. Vamos ver o polaco. Vai, polaco! Caralho! Representou, hein, mano! Representou mesmo! Parabéns! Parabéns! Parabéns, Conino! Valeu, mano! É nóis, mano! Você tá bichão, né? Hã? É o best trick, mano! Califórnia Brasileira. Olha aí, ó! Olha aí o paraíso! Engraça aquele dog que tá lá dentro da casa, lá. Não sei se tá fazendo um serviço aí em nota, o que que é, mas... Tamo aí! É nóis, mano! É o paraíso! Valeu, cão! Obrigado, mano! É nóis, mano! Mano, que zerada! Caralho, cuzão! Caralho! Uau! Mano, se você fica na... Ah! Boa, mano! E aí, galera! Tamo no paraíso! Best trick! Paraíso do freestyle motocross! Casa do... Cão Diego Dias! E aí, meu cãozinho, ó! Tá feliz? Tô feliz pra caralho, mano! Aqui onde tudo começou! Valeu pela visita! Você foi uma cria que deu certo! O resto, ó! Pegou tudo mal o caminho! Valeu, mano! Dá hora! O resto... Fala, galera! Tamo saindo agora de Bragança! Acabei de sair do CT Best Trick lá! Só agradece, Diego Dias aí! Pela força, abriu espaço pra gente! Sempre é um sonho! Foi aí que eu comecei e voltando agora com um rolê mais massa! Pô, foi sinistro, mano! Final de semana é insano! Valeu, cão! Léo, fácil! Seu vacilão! Só agradece aí, mano! A força, o rolê! E, mano! Teus flips tá da hora! Tá metendo louco, moleque! Vai por pra moer, mano! E eu tô aqui graças a muitas pessoas aí! Meus pais, graças a Deus me ajudaram! O Bomba Race, meu patrocinador! Se não fosse ele também, eu nem tinha vindo! E, mano! Gordinho FMX, colou lá, deu mó toque, mó força! Luizinho da bike, mandamos flip de bike lá! E o cavalo branco só passa uma vez na frente! Então, na hora que ele passa, tem que pegar e abraçar, tá ligado? O sonho passa muito rápido! Então, você tem que fazer acontecer! As paradas é difíceis, a caminhada é dura! Vim com o dinheiro contado, farofando com pão, tomando suco, não parando pra comprar nada! Porque a grana não dá só pra gasose e pedágio, tá ligado? Então, essas coisas você tem que fazer acontecer! Só você pode fazer isso, tá ligado? Mas ninguém vai fazer por você! Então, tem que acreditar! E é isso, mano! Acredita e vai! Segura na mão de Deus e se joga, tá ligado? Da hora! Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo no CT! E é nóis, mano! FMX forever, motherfucker! Tamo junto, caralho!